Eita H, escutei College Dropout, cara, vou escutar Late Registration, acho que domino. Damn. Eu vi teu thread. Let's Skull. Oh, não. Let's Skull. Teve live explicando Let's Skull. Recomenda-se. Você gostou de Through the Fire? Through the Wire. Through the Wire. Through the Fire, f***. Eu gostei muito, eu acho Two Worlds muito f***. Two Worlds é bem feita pra caralho. Sabe qual foi a primeira que eu skutei porque apareceu no meu recomendado? Foi All Falls Down. Oh, hater. All Falls Down. Vai boa. Pô, mas nada supera Jesus Walks. Caralho. Supera sim. Last Call pra mim é conceito. Como chama aquela faixa? Jowl? Aí eu não peguei não as outras. Eu só escutei Graduation, Kids e Ghosts e College Dropout. Pô, Kids e Ghosts é legal. Eu ouvi recentemente. Gostei de Kids e Ghosts. Gostei de Kids e Ghosts. Esse absurdo também é bom pra caralho. Eu ouvi porque o TH almoçou a primeira faixa que é o... Pará, pará, pará. Schizofrenia pura. Que que é, mano? Pô, eu não sabia que ele era... Cara, talvez a galera não acredite, mas eu realmente nunca tinha escutado uma música do Kanye tirando Power. Que aparecia na VH1 MegaHits, aí tipo, enquanto tava passando Beyoncé, tava passando Lady Gaga com Bad Romance... Aí do nada vem Power. Eeeeee, ah, eeeeee, eeeeeee. Você nunca ouviu o Runaway? Não? Talvez. Talvez eu vai ter escutado, só que não sabe que é do Kanye. Faz sentido isso. Cara, assim... Can we get much higher? É dele, né? É, então, já temos. Ah, do Oves, lá. Mas esse aí eu já tinha tido um contato em 2022, 23, assim, aí eu já tinha um contato a mais, tal. Certo. Acho que você deve ter pego o Flashlight também, o Flashlight é famoso, é do GTA IV. Aí quando saiu o Donda, eu fiz assim, não, vou escutar. Eu vou escutar, vou escutar. Aí eu escutei, tipo, três músicas, gostei, mas eu não terminei, Donda. Aí eu escutei duas ou três músicas de Life of Pablo e não terminei também. Não sei por que que eu não terminei. Nem tinha achado ruim, tinha achado legal. Aí do nada apareceu I Wonder e eu fiz, pô, está na hora, está na hora já, né? I Wonder, if you know. Find your dream come true. And I wonder if you know what it means. What it means. Caralho, estou meio nauseado, sei lá. Tá, melhorou da garganta já, mano? Flashlight você já escuta, Flashlight você já escreveu. Cara, teve uma live que a gente estava assistindo anime, a gente estava assistindo o Frearing, cara. Galera, eu estava quase morrendo na cadeira de sono, cara. Claro, pô, é, tu botou remédio. Toma remédio para sono ou não quer dormir? Aí é foda, né? Caralho, Frearing. Tu está gostando muito, assim? Muito não, eu já falei, assim. Pô, é uma obra que é muito sólida, mas eu não vejo nada além de solidez. Pô, o Silvio falou que é o melhor anime do ano no vídeo dele. Tá, pô. Aulas, Igor aí, aulas. A minha favorita do College Dropout é a Never Let Me Down. A Never Let Me Down é boa. Porque eu falo de free e a minha live até travou. Caralho. Qual foi o nome do ano passado, depois de Júlio Discoison? Foi o Boy e a Graça, né? The Boy and the Hero? Sim, sim. Estou falando mais de série. Televisivo. Televisivo, né? Ah, o Boy e o Bicho. Tu viu a versão... O Boy e o Macho. O Galado. O Galado e a Bicho. O Galado e o Bicho. Foi Villand, cara. Foi Villand. Villand? Caralho. De nova IP foi Tengoku Damaquio, mas de IP... Tipo, IP que já existia. Teve a Season 2 de Mix. A galera não ligou pra esse anime. É muito bom, tá? Season 2 de Mix. E Villand Saga. Mix. Do Adachi, pô. É do Adachi. Ah, tá sim. Villand Saga e o Jujão, né? O Jujão também tá aí, né? Pode esquecer. Esse é o Gold. E o Ritori Goto, mano? Caputo é ruim, o Ronaldo. Quer dizer, Arnon Pastel. Desculpa, cara. Eu te traz essa informação. Amo Pastel 28. Ruim essa cara. É esquecível. Esqueci até que existia. Ruim essa cara. Eu vou... Não, o cara vou dizer o seguinte. Porque eles tinham em mãos o material e tudo. Ruim. Ah, TH. Tá sendo safado. Sim, tô sendo safadinho. Tá sendo safado. Não, pro Hype tinha aquilo. Seis questões. É, que citado. Mas tem uma sacanagem. Mas o Higuaí ou o Rigorogoto, tá vendo? Ritori Goto. Ritori Goto? Kusurian ou Ritori Goto? É um bom anime, tá? É, tá bom. Eu acho ele melhor do que Freiren. Poxa. Porque Freiren, tipo, não tem um objetivo. Inventou um arco aí de porrada pra ver se dá um gás. Ah, sim. Enquanto isso, Kusurian ou Ritori Goto tá fazendo... Tá grindando dele de maneira natural. Orgânica. Bem feita. Tem os seus mistérios pra poder engajar o público, óbvio. Mas, tipo, é um mistério que tá concatenado. Tá sólido. Não é espetacular. Mas, pô, é uma obra que eu dou muito valor, tá? O anime também tá adaptando muito bem. Adaptou, tipo, só dois. Só duas novas, né? Duas novas. Até agora. Pelo menos até o 14. Qual anime que eu não vi o nome? Foi mal pelo menos. Você, você no teu... Kusurian ou Ritori Goto? Ah, tá. O Madero. Madero Previa, mano. A Apotecaria. Ou A Boticário, né? Esse é o Meduano? Esse foi o Melhado de Todos os Tempos. Poxa. Ah, tá. É bom, pô. Não sei se... O primeiro episódio é muito ruim. Não, não tem interesse nenhum. Aí depois do terceiro em diante fica bom. O terceiro... Eu não sei porque erraram. E Freiren? E Freiren? É bom? Não, então. Acabou de falar. Fala de novo. Freiren é um anime sólido. Dou valor pra isso. Falta... Ó. O valor artístico, visual, direção de arte, tá ótimo. Mas vamos falar de roteiro? Vamos falar de nível técnico? Falta o Real Madrid. É... É... Que é a falta de catarse. Não tem tanta catarse, assim, em Freiren. Eu vejo as coisas acontecendo. Ah, mas Igor, a obra é pós a vitória, né? De... Acabaram com o Deus maligno lá e tal. Então, tipo, é meio que um pós. É um epílogo da vida da Freiren com outros pupilos e tal. Mas... E eu com isso, né? Ninguém mandou fazer a obra. Ninguém mandou fazer a obra nessa parte. Ninguém mandou fazer a obra nessa parte. Ninguém mandou fazer a obra nessa parte. Ninguém mandou fazer a obra a partir desse momento. Eu estou analisando por isso. Mas é uma boa obra. Eu não faço, pô. Caralho, que foda. Outra cara. A catenação é chula. A prosa é fraca. A interseccionalidade livre tá nisso. Ora o caráter de velho, anem e cor de build é tão friso quanto a Mandeitona Preta. Quanto a Mandeitona Preta. Beijo. Beijo. Como é que era? Era... Como é que era, cara? Era... Quadrinization, não. Did you know... What Quadrinization means? The Bull Starts Very Well. The Bull Starts Very Well. Cara, esse é um cara muito foda, né? Cara, cadê ele, o Yuke Berenci? Ele sumiu, né? Sumiu, cara. O que aconteceu? O Yuke Berenci, ele foi o maior... Cara, a taxa de assassinato na Bahia é bem grande, cara. Então, tá porra. Cara, é porque ele é todo o Twitter dele. Ele deu o Twitter dele. Ele sumiu com o Twitter. Cara, eu não tô achando o Yuke Berenci. Cara, ele fez o Call Wars, ele recebeu muita atenção. Ele mandou o Bull Starts Very Well. E o Yuke Berenci. Não, pô. Ele ficou em cinema, aí ficou falando de filme ruim e ficou falando de sériezinha. E o Yuke Berenci. E o Yuke Berenci. E o Yuke Berenci. Achei. Não sei o que eu pesquisei. E quando tu pesquisei, o Berenci não aparece. Ele bloqueou o TH. Não bloqueou. Ah, deve estar fazendo um... Ah, ele faz postinho, eu tô vendo aqui. Ele dança. Ele vive dançando. Ô, Igor, você tá muito desmerecendo o cara, velho. Você tá atacando. Ué, qual é o problema de dançar? Vamos expressar a arte cênica. É ele. Você tá demonalizando ele. Tá ativo, né? Tá aí, pô. Não é, né? Cara, é surpreendente. 101 mil tweets, cara. Isso aí, pra mim é um absurdo. Caralho, não tinha... Nossa Senhora. Isso pra mim é um absurdo, cara. Eu tenho 14 mil e já acho muito. É a Bahia, né? É a Bahia. E o que você é o cara do único grind, né? Pior que o Yuke Berencian. Ele teve um award que ele chamou o Kim Kataguiri, né? Foi. Caralho. Foi o Jumento Ossauro e o Kim Kataguiri. Vamos lá. E o Kim ficava interagindo, tá? E tem uns momentos assim... É tipo... Não, me perguntaram o que eu vou fazer agora. Ei, Yuke. Já está na hora de eu botar aquele anime em dia. Ah! Aí... Meu Deus. Caralho. Meu Deus. Que nem um sinistro. Dá vontade até de virar liberal, mano. É isso aí. Se filiar o MBL. Só pra ver anime. Sem pagar imposto. Aí teve até um cara que botou a... Teve até um cara que botou o apelido que eu gostei. Mas como não deu liga, né? Ele não interage mais. O nick dele não é Yuke BLC? Sim. Aí o cara chamou. Vai lá, Yuke MBLC, cara. Porra. Bom demais. Que merda. É o Giovanni. Giovanni é perdido, né? Yuke MBLC. Lá vai ele, né? O Yuke MBLC. MBLC. Sim. Ai, ai. MBLC. Aí ele repete assim, baixo, baixo. É. Caralho. Esse cara tinha que morrer. Saudades dele. Climaça, climaça. Oi, de novo. Saudades... É, não sei se seria um sentimento. Não sei. Um sentimento não verbalizado aqui. Saudade, acho que não cabe. Pensamento de saudade. Como é que tá a Andy aí, Igor? Como é que tá a Andy aí? Cara, a Andy? Depois de não, né? Toma mais algum banho aí, depois de... O Eisen tava comentando, o Eisen falou uma parada séria, assim, que o possível afastamento do Over, porque ele tá meio irresponsável, assim. O que que tu acha disso? Meio vagabundo. Cara, assim... Assim... É muito conveniente. Porque nesse exato momento era pra gente tá assistindo anime, né? E tipo, ele não apareceu, né? Eita... Então... Cara, porque... Sabe, tem coisa... Amizade é amizade, sabe? Negócio é a parte, né? É meio conveniente falar sobre isso agora. Caralho. Falando que ele abriu lives de tarde. Ele abriu lives de tarde, mas assim, tipo... Isso que me deu... É a DR aqui, aberta, né? Olha só. Ele falou assim, Igor... Igor, vai dar certo de uma da tarde, tá? Beleza. Só que aí, de uma da tarde, eu tava com o meu pai, cortando grama. Aí eu fiz... Pô, mas não sei. Pô, eu ia me atrasar, olha que merda. Mas eu mandei uma mensagem assim... Ei, eu chego já. Chego já. Aí, beleza. Eu terminei... Terminei tudo, assim. Eu tava varrendo aquela desgraça de grama inteira. Tava muito alta. Quando eu tô com os pinhaços doendo, com a chinela arrebentada, com os pingos de suor molhando meu olho, aí eu pego assim o celular pra ver... Ih, nenhuma mensagem. Ah, então... Pô, tá demorando ainda pra chegar. Tomo um banho, me deito na cama, aí eu pego assim o meu celular... Ei, man. O que aconteceu? Uma hora depois, sabe? Tipo, duas e dezessete. Aí ele... Pô, Igor, eu tô aqui. Boa. Tá aqui o quê? Aí depois ele me respondeu assim... Depois ele me respondeu. Não vem, não? Pô, como assim? Cara, eu tô aqui em live uns 40 minutos. Ouveu porque você não falou comigo no whatsapp? Aí eu pensei que você ia entrar. Aí eu... Nossa! Nossa! Aí eu abri o PC assim, ele já tava em cal com... Com o Aizen e um rapaz que eu esqueci o nome. E, tipo, ele tinha horário limite. Já era 14h50 e ele saiu de 15h15. É, então... Foi uma interação bem triste. Sem amadilha, mano. O cara fez uma amadilha pra tu. Será que o Over-Altista? Era o Leon. Leon RT, virou membro da Andy agora, né? Aí ele falou assim... Não, Igor. Não, Igor. Hoje de noite a gente assiste de boa ação. Beleza. Aí eu mandei uma mensagem de 8h da noite, assim... Ei, man, que horas? Aí eu mandei de 21h. Que horas? E ele nem viu, eu acho. Aí, tipo, nem ver assim, eu acho que é sacanagem. Não é sacanagem. É sabotagem. Alguém está querendo acabar com o Over aí. Mataram o Over? Acho que é o Isaac que matou ele. Sendo bem sério. Alguém está querendo... Onde é que está o Giovanni? Ele tem um risco com o Over, hein? Deve estar querendo a cabeça do Over. Cara, essa relação está complicada. Acho que é isso, cara. Você tem que acabar e cada um sai um canto, mano. Faz a Andy o beginning. Acabou, não. É isso, cara. Já não dá. Essa dupla não está dando certo. Não, não está dando certo. Não adianta. Cara, pensa em algum time da história que tinham dois caras geniais e não conseguiam se encaixar junto. Pensa em algum time da história. Teve a Adidas e a Puma, né? Que eles eram irmãos. Sei lá, PSG. PSG, por exemplo. Tinha Neymar. Como é que é? Mbappé. Messi. Messi. E não deu certo. Fazer o quê? Não é culpa das pessoas. Por algum motivo, aquela dinâmica não funciona junto, tá ligado? É isso, cara. É o técnico que criaram. Então, nesse caso aí, talvez, cada um tem o técnico que vocês criaram, assim, né? Na cabeça de vocês. O Tegar, eu sei que você está brincando, mas você está falando coisas tão verdadeiras. Que eu estou começando. Você está querendo contribuir. Estou ficando preocupado. Cara, Sonic Shadow é foda, o Shadow é foda, mas assim, agora vai ter o jogo dos dois juntos. Vamos ver, pode ser uma merda, tá ligado? Vai salvar a indústria de novo, velho.